Bom dia, bom dia a todos. É um prazer poder falar com vocês, mesmo que remotamente poder falar com vocês e reencontrá-los, saber que o nosso trabalho não para, né? A gente está sempre em movimento, sempre trabalhando. Hoje cedinho, sete e pouco da manhã, eu já estava falando com o Rio Grande do Sul sobre essa pauta, sobre esse simpósio e parabenizar aí o Lucas, deputado Lucas, meu colega, pela iniciativa. Saudando a todas as autoridades aqui presentes, um abraço especial para a amiga Ângela Gandra, nossa secretária da família, é um prazer revê-la aqui. A todos, CVV, nosso amado CVV lá do Rio Grande do Sul, que trabalha fortemente, tinha sempre um elo muito forte com o nosso mandato lá enquanto deputada estadual. Estou vendo aqui a Andréia também, que trabalha no SAMU. Um prazer te rever. Todas vocês, minha colega querida Paula, doutor Calil também. Saudando vocês, saudar todos que acompanham pelo site da TV Câmara, por onde esse simpósio está sendo transmitido. A todos os demais sintam-se abraçados e saudados. E, realmente, nós estamos com o coração muito grato pela participação de todos vocês. Eu, enquanto secretária-geral da Frente Parlamentar de Combate e Enfrentamento ao Suicídio e Automutilação, sinto-me muito feliz e satisfeita por tê-los como cooperadores dessa causa. Nós, aliás, somos todos cooperadores de uma causa em comum, que é a luta pela vida. Eu, quando me elegi, me propus concorrer à deputada federal, foi com essa causa, foi em defesa da vida, do respeito à vida do próximo e que a gente consiga ter esse olhar especial. Os números, eles são alarmantes, são assustadores, mas nós precisamos aprender a trabalhar enquanto legisladores, inclusive, além de cidadãos, a responsabilidade de legisladores, né? De poder acompanhar a movimentação da sociedade, a necessidade da sociedade e trazer, principalmente, a informação que nós sabemos que é tão importante nesse momento, quando percebemos pessoas e famílias em sofrimento, muitas vezes, sem saber como procurar uma saída, uma ajuda, sem saber, muitas vezes, que o que ela sente tem cura, né? A pessoa achando que, muitas vezes, a pessoa achando que, muitas vezes, o sofrimento, a depressão, a tristeza que ela está é uma coisa sem fim, quando, na verdade, com a ciência, com a espiritualidade, com a ajuda do amigo, enfim, tantas coisas, né? Um conjunto de coisas que podem ser oferecidas e que essa pessoa pode, sim, ter a sua recuperação, ter a sua saúde de volta, sua saúde emocional, sua saúde mental e espiritual de volta, né? E a gente precisa discutir isso enquanto sociedade, por isso, a importância de estarmos aqui reunidos, abordando um tema, mesmo que difícil, mas que precisa ser enfrentado, para que deixe de ser um tabu, para que a gente possa falar de saúde mental sem achar que é coisa de maluco, como muitos falam, né? Hoje, pela manhã, eu falava na rádio que, lá para o interior do Rio Grande do Sul, uma cidade de colonização alemã, italiana, e, muitas vezes, tem esse preconceito desses... Mas eu falo como uma descendente de alemã, né? De alemão, mas casca grossa, e olho para isso, dizendo, essa é coisa de maluco, psiquiatra, psicólogo, e a gente ainda tem esse preconceito, né? Então, a gente precisa falar, nós precisamos falar mais, trazer informação às pessoas, para que elas aprendam, né? E tirem essa venda dos olhos que separa muita gente da cura, né? Dessa libertação que é quando uma pessoa consegue sair de um quadro de tristeza, de depressão, ou quando ela entende que a sua vida não é mais importante, quando, na verdade, sabemos de quão importante é a vida de uma pessoa para o convívio da sua família, para o seu convívio de emprego, né? Enquanto profissional, enquanto um cidadão brasileiro, que nós respeitamos e amamos. Então, que a gente possa estar divulgando, né? Cada vez mais essas informações, aproximando os nossos cidadãos, informando, trazendo para perto de nós, pais, mães, professores, assistentes sociais, conselheiros tutelares, para que possam conhecer o tema e saibam como abordar junto a comunidade. Aqui eu quero fazer também uma referência bem importante, que eu considero um avanço na prevenção e o combate ao suicídio, automutilação, que foi a lei que nós aprovamos em 2019, que passa a criminalizar o induzimento à auto-lesão corporal. Então, sempre que houver nas redes sociais, como nós tivemos há pouco tempo, né? O homem pateta, o personagem que acessava as redes sociais e conversava com jovens, com crianças, induzindo a automutilação e ao suicídio. Então, essa lei passa a criminalizar, né? Trata de um crime agora, trazendo uma punição de reclusão de seis meses a dois anos para quem instigar, para quem induzir ou auxiliar a vítima a cometer tal prática. Então, são avanços que nós, conforme a necessidade, né? Da atualização, da modernidade, das redes sociais, da internet tão acessível, e que muitas vezes a família mesmo não consegue ter esse cuidado no acesso com quem as suas crianças, seus filhos estão conversando, acessando, essa legislação vem, então, com essa conduta diferente, com essa postura diferente, o que já é um avanço. Entre outros, mas como eu não quero me alongar muito aqui, saudar a todos e agradecer mais uma vez a disponibilidade de cada cidadão, de cada cidadã que está aqui conosco, lutando pela vida, lutando por proteger quem precisa, zelando por essa batalha que a gente precisa manter. Nós não podemos desistir dessa causa. Eu sei que muitos lutaram sozinhos por muito tempo para que o suicídio e a automutilação fossem vistos como um problema de saúde pública, e hoje nós estamos juntos aqui para tratar isso com o devido respeito que o tema merece. Então, contem sempre conosco, juntos nós somos mais fortes, juntos nós conseguiremos, de mãos dadas, ninguém larga a mão de ninguém, e a gente consegue cuidar um dos outros com o amor necessário, com o carinho necessário, e na parceria de todos, agradecer mais uma vez e celebrar a vida de cada um de vocês que está presente aqui conosco. Muito obrigada mais uma vez.